Pessoal, graça e paz, vocês observaram aí bem no início do vídeo o anúncio do curso de Teologia à Distância que eu estou ministrando. Trata-se de uma teologia biblista somente, tá bom? Você pode fazer esse curso inteiro pelo celular. A nova turma vai começar no mês de novembro desse ano de 2020. Os detalhes, o passo a passo para você fazer sua matrícula, tudo na descrição desse vídeo e nas legendas aí também. Ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades, tá? Eu aguardo o seu contato, certo? Bom, muitas pessoas têm perguntado sobre essa questão dos gafanhotos, né? Inclusive parece que essa nuvem de gafanhotos estava vindo para o Brasil, mais precisamente, para a região do sul, né? Mas parece que já se desviou. E eu já vi muitas pessoas comentando sobre isso aí nas redes sociais, enfim. Acho que vocês também já observaram, né? Já vi pessoas dizendo que essa nuvem de gafanhotos trata-se de uma praga específica de Deus para punir um grupo X ou um grupo Y. Inclusive eu vi, tá na internet aqui no YouTube, né? Um líder religioso dizendo que essa praga aí de gafanhotos, essa nuvem de gafanhotos tem a ver com a questão do dízimo e tal. Aí ele lê o famoso Malaquias 3, 10 e etc. Mas o que isso quer dizer para nós? Nós temos que entender que nós somos seres moralmente responsáveis por nós mesmos, certo? Nós vivemos em um mundo de ampla ação e reação. Óbvio, Deus interfere quando Ele quer, do jeito que Ele quiser. Isso não quer dizer que Ele interfere em tudo, certo? Se você mora em uma determinada localidade e faz com que certos tipos de animais ou insetos dessa localidade entrem em extinção, então os predadores desses insetos ou desses animais, eles tendem a ir para outros lugares, às vezes eles invadem as cidades. Mas se você mora em uma grande metrópole, que tem muitas fábricas e indústrias e carros poluindo o meio ambiente, então é fato que o ar que você respira vai ser um ar mais poluído. Isso poderá te causar doenças, algumas delas até crônicas. Então a gente tem que entender isso. As coisas, elas acontecem dentro de um contexto, dentro de um conjunto de fatores, certo? Aí às vezes você vê pessoas dizendo que essa nuvem de gafanhotos tem a ver com aquela praga do êxodo. Se eu não me engano, é a oitava praga. Onde Deus manda ali os gafanhotos e tal, aquela coisa toda. Vocês já leram no livro de Êxodo, aí no Pentateuco. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existia um contexto também. Você vai ver que os egípcios estavam aprisionando ali os hebreus. Esses hebreus, que adoravam a Jeová, estavam impedidos de fazer essa adoração, tal como eles já tinham costume. Eles não podiam sacrificar a Jeová. Então Deus vê que Faraó não vai libertar esse povo. Então Deus começa a trabalhar isso aí em Faraó, através das pragas. E prevendo que ele não vai libertar o povo, ele endurece aquilo que já estava. Ele fortalece, na verdade. Eu não vou entrar no âmbito etimológico. Mas ele fortalece aquilo que já estava no coração de Faraó. E aí vem essa questão das pragas. Nós temos aí um povo egípcio, repito, escravizando os hebreus. Esse povo egípcio, eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. Eles tinham ali um deus para uma coisa, outro deus para outra coisa. E eles tinham um deus que provia o alimento, que protegia as plantações. Um deus que era responsável por esse departamento. Então Deus manda esses gafanhotos e eles devoram as plantações. Mostrando para os egípcios que o deus dos hebreus era e é o único deus. Tanto é que o deus dos egípcios, que deveria ter protegido ali aquelas plantações e tal, ele não protegeu. E existe mais fatores envolvidos. Então Deus não estava lá no céu, tranquilão, e de repente olhou para a terra e falou assim, quer saber de uma coisa? Dá-lhe praga no Egito. Vamos brincar um pouco. Não é assim. Existia um contexto. Por isso que eu acho errado quando alguns pregadores por aí tentam colocar esse vírus aí da nossa atualidade. Algumas palavras eu não posso falar por decorrência do filtro do YouTube. Mas acho errado quando tentam colocar isso aí na conta de Deus. Porque houve um contexto. Então eles pegam esse episódio aí das pragas e tal e tentam inserir esse vírus atual da pandemia no contexto. Quando na verdade uma coisa não tem ligação com a outra. Certo? Então quando o homem faz algo errado, principalmente contra a natureza, a natureza responde de alguma forma. Então essa questão dos gafanhotos, isso não tem a ver com as pragas bíblicas do Egito. Até mesmo porque aquilo ali é algo que já aconteceu. É algo consumado. Entende? Teve todo um contexto. E com certeza essa nuvem de gafanhotos, ela teve uma causa. Certo? Seja uma causa da natureza com a natureza mesmo, ou uma causa de reação da natureza em relação a alguma ação do homem. Certo? Isso não tem a ver ainda com o apocalipse. E gente, pelo amor de Deus, eu poderia chegar aqui e começar a pegar versículos isolados da Bíblia. Principalmente com relação a passagens que descrevem pragas e outras coisas nesse sentido. E construir toda uma teoria muito bem embasada nesses versículos isolados. E com certeza eu faria bastante sucesso. Não sei a que nível, mas faria sucesso porque essa questão do caos, ela atrai atenção. E eu conseguiria muitos inscritos, conseguiria muitas visualizações, consequentemente conseguiria muito dinheiro, por decorrência da monetização do YouTube. Mas eu não vou fazer isso, certo? Mas se a pessoa está má-intencionada, ela consegue fazer. Principalmente aqui no Brasil, onde a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não gostam de ler. E as que gostam de ler, aliás, dentre as que gostam de ler, boa parte não gosta de examinar, que é diferente. Então é por isso que na maioria das vezes, essa galera do caos consegue sucesso. Consegue visualizações, consegue inscritos. Essa galera da polêmica também, em geral. Não é minha praia. Certo? Não é. Mas daria para fazer. Você vai ver que essa oitava praga fala dos gafanhotos. Você vai ver que a Bíblia também cita gafanhotos no Apocalipse. Eu já poderia dizer que isso está no Antigo e no Novo Testamento. E eu poderia construir toda uma teoria mirabolante. E modéstia à parte, eu tenho uma boa oratória. Seria fácil para convencer a grande parte, ou às vezes até todos os incautos, que viessem a assistir os vídeos tratando do caos. Mas nós ainda não estamos no Apocalipse. Ainda não estamos na grande tribulação. E essa questão dos gafanhotos, que aconteceu lá naquela época da escravidão do povo hebreu no Egito, aquilo já é consumado. Teve todo um contexto, teve todo um conjunto de fatores. Eu sei que existe a questão arquétipa da Bíblia, mas não se aplica nesse assunto. Para um assunto tão simples, eu acho que o vídeo já está até longo demais. Aguarde o seu contato aí para você fazer parte do curso. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima. Tchau, tchau.